Falta de qualidade para fazer esse tipo de projeto. Aí a gente vai ter que começar a contar nos dedos, tá? Primeiro, o projeto de lei que a gente está falando, número 126. Na mensagem justificativa, tem lá, justificativa ao projeto de lei número 127. Então vocês devem estar com essas duas informações que elas são dissonantes. Ao final, ele expõe sobre o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Não é mais 89 faz quantos anos? Terceira informação, está equivocada nesse texto. Comenta que o prefeito convocou a sessão extraordinária. Ele solicitou a convocação. Quem convocou a sessão foi o presidente. O prefeito não tem esse poder. E a quarta, e a mais importante, a prefeitura justifica que o projeto não foi votado na sessão legislativa extraordinária porque teve um mandato de segurança. Dentro desse novo anexo que a prefeitura está mandando, o contrato está vencido desde o dia 1º de janeiro. Ela ocultou essa informação dos vereadores, da juíza que jogou o caso, da comunidade. Então, quando teve a votação do projeto, a juíza, se ela verificasse que, de fato, o processo já estava vencido, ela acreditaria que esse seria um dos projetos que deveriam, sim, ter sido deixados em votação. Mas a prefeitura, tentando botar panos quentes em cima de um assunto que ela mesma perdeu o prazo, deixou de citar essa informação, foi relapsa junto a toda a comunidade, inclusive aqueles 48 diretamente atingidos, e não citou que esse sistema estava vencido desde o final do ano passado, que agora, então, mandou o anexo que veio do IP, dizendo que sim. Então, está entregando o jogo nesse momento.